Boa tarde, glamourosas. Tudo bem com vocês, meus amores? Não repara essa minha cara de acabada, né? Mas é que, ó, sexta semana não foi fácil não, viu? Só Deus na misericórdia mesmo, viu? Só Ele. Eu passei muito mal. Do dia 22 foi de segunda pra terça. De segunda pra terça-feira. Eu passei muito mal, muito mal mesmo. Deu crise de enxaqueca em mim, glamourosas. Vocês nem imaginam que veio de chover aqui, até se foi esse dia mesmo. Foi. De segunda pra terça. Do dia 22 pro dia 23. Do dia 22 pro dia 23. Eu passei muito mal, muito mal mesmo. Eu não desejo enxaqueca nem pro meu pior inimigo, viu? Olha o dia como é que tá, o dia como tá bonito. Olha, penei dia 22, viu? Penei segunda-feira, viu? Comi um pouco de ala maçó, olha, não é fácil. Quem tem enxaqueca sabe do que eu tô falando, não é fácil. É uma dor que... Eu vou falar pra vocês como foi. E primeiro eu queria agradecer muito mesmo a glamourosa que me salvou nesse dia. Que é a Manoela Figueiredo. Um beijo, amiga. Muito obrigada pelo carinho mesmo, de coração, ó. Muito obrigada mesmo. Deus te abençoe sempre. Por isso que eu falo. Deus sempre... Deus sempre colocar alguém pra nos ajudar, né? De alguma forma. Seja perto, seja longe. Seja por mensagem, seja por celular, por vídeo. Sempre tem alguém que vai nos ajudar, né? E aí eu postei, eu fiz um post lá no Instagram, né? Falando que eu não ia... Que eu não ia postar nada naquele dia. Nossa, deixa eu não cortar a... Que eu não ia postar nada naquele dia, porque... Na segunda-feira, né? Porque... Quer dizer, ontem. Que eu não ia postar nada ontem, porque... No dia 23. Eu não ia postar nada na terça-feira, porque eu passei a madrugada muito mal. Muito mal mesmo. E aí eu ainda falei que... Eu não tava achando meus remédios. Que é o enxaque que eu tomo, né? E aí eu fiquei desesperada. Nossa. A Emanuele Figueiredo da Manu viu. Que eu postei. Fiz esse post no Instagram. E ela recomendou pra mim tomar esses dois remédios aqui, ó. Que eu já tinha até tomado esses dois remédios. Inclusive, eu já... Já consumo esse remédio quando eu vou ao médico. Quando eu ia no médico também, de neurologista. Eles recomendaram pra mim. Eu já tomei esses dois remédios que ela já falou pra mim. Só nunca tomei os dois juntos. O Naramiga eu já tomei. Porque já falaram pra mim que é bom pra enxaqueca. Mas pra mim não resolveu nada. Eu não sei porquê. E o Nimesulida, eu tomo ele quando eu vou no médico. Quando acontece de ter alguma inflamação. Alguma coisa assim. E aí ela falou pra mim. Ai, amiga, toma o Naramig e o Nimesulida juntos. Eu falei, nossa, sério? Ela falou, é. Minha neuro... Minha neuro recomendou pra mim. Toma esses dois aí, ó. Que é esses dois aqui, ó. É, inclusive, um é genérico, tá? Mas, nossa, foi tiro e queda. Eu sei que... Que não é bom. Você tá tomando remédio, assim, por indicações e tal. Mas eu tomei porque eu conheço. E outra. Acredito que vocês não iam querer o meu mal, né? Vocês querem só o meu bem. Lógico que vão passar no médico e tal. Mas, nessa pandemia que tá... Não tem médico, né? Só em postos de saúde, em hospitais grandes. E eu jamais ia pra hospital pra lugar nenhum. Porque, vixi... O que eles iam fazer era me dar soro. Se não me deixasse internada. Com suspeita desse trem aí, né? Então, eu evitei de ir no médico. Ou no centro de saúde, ou no postinho. E pedi pra ele comprar esses dois remédios pra mim. Inclusive, ele comprou esses dois. E mais o Dorinho enxaquei. Que eu não tava achando o meu enxaque. O Lambrose não repara no meu cabelo. É que... Você com dor, já sabe, né? Você não tem ânion pra nada. Você não quer se arrumar. Você não quer fazer nada. Só quer ficar na cama, né? Então... Mas, eu agradeço muito. A Manu, por indicar esses dois remédios pra mim. Eu comprei, eu tomei. Muito obrigada. Eu tomei... Tipo assim... Eu tava com dor. Quando o Igor chegou aqui em casa, eu ainda tava com dor. Porque a vizinha... Ela me arrumou um enxaque na segunda-feira à noite. E depois ela me arrumou outro enxaque na terça-feira de manhã. Às dez horas. Só que não resolveu nada. Aí o Igor tava terminando o trabalho dele. E aí... Ele nem tava sabendo de nada. Ele ficou sabendo quando eu... Quando ele ligou pra mim. E falou comigo. Aí ele... Nossa, por que você não me ligou na segunda-feira? Por que você não me ligou na terça-feira de madrugada? Eu ia trabalhar. Independente se eu ia trabalhar. Eu passava numa farmácia 24 horas. Comprava seu remédio. Ficava um pouco com você. Depois eu ia trabalhar. Eu falei... Nossa, mas nem pensei, vida. Nem pensei. Porque, nossa... Eu também não queria... Eu sou daquele tipo que não gosta de incomodar, sabe? E às vezes se eu chamo alguém... Eu penso que eu tô atrapalhando. Que eu tô incomodando. Não sei se vocês são assim. Mas glamourosas. Olha... Manu, muito obrigada mesmo, viu? Pela indicação dos remédios. Melhorou. Nossa, eu tomei, ó. Dentro de 15 minutos. Minha enxaqueca foi amenizando. 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 E, ó. Graças a Deus, dormi bem. Aí veio o dente, né? Parece que é uma coisa. Meu Deus do céu. Meu nome devia ser Maria das Dores. Quando é cabeça, é dente. Quando é dente... Nossa. Pelo amor de Deus. Jesus. É um dente que quebrou aqui, glamourosa. Eu já falei isso aqui pra vocês no vídeo, né? Há muito tempo atrás, ó. Esse dente tá quebrado. Só que não é o dente que tá doendo. Tem dias que ele quer doer, sabe? Mas, assim... É a gengiva. Acho que deve estar inflamada, sabe? E eu comecei a fazer tratamento. Aí eu dei uma relaxada, sabe? Mas, assim... A dentista não mexeu nesse dente aqui. Ela mexeu nenhum aqui. Ela deu uma relaxada. Aí veio esse negócio aí. Aí eu relaxei de vez. Mas, vamos ver. Eu vou... Procurar quando eu voltar. Eu ia hoje na cidade ver meu negócio do auxílio. Que não quero a segunda parcela. E eu tô gravando esse vídeo hoje, dia 24, 23, 24. É, hoje é dia 24. Tô gravando esse vídeo hoje, dia 24, quarta-feira. E... E aí eu relaxei, sabe? Eu começo a fazer tratamento relaxo. Porque eu morro de medo de dentista. Então, glamourosa, vamos conversar aqui. Eu vou tomar um café, né? Da tarde. E eu só vou almoçar quando o Igor vem pra cá. Aí o que acontece? Dia 22. Segunda-feira. Foi na segunda-feira. Foi na segunda-feira. Eu não tava sentindo dor nenhuma. Eu fiz um misto quente. A minha nora tava aqui com o meu filho. Eu fiz um misto quente. Tomei. Fiz pra mim e pra eles. E aí depois eu fui jantar com eles, sabe? Na janta eu fiz hambúrguer, ovo e queijo. Coloquei uma fatia de queijo em cima do hambúrguer. Tá, jantei. Beleza. A Lari foi embora. Eu fiquei assistindo um filme com o Augusto. No Netflix. Aí eu dei uma cochilada. Eu dei uma cochilada no sofá. Quando eu acordei... Meu Deus do céu. Eu tenho até medo de dormir e acordar, porque eu já coloco dor. Com enxaqueca. Quando eu dormi, quando eu cochilei e acordei... A dor vem aqui na nuca, geralmente, né? Essa dor vem rasgando. E eu... Ai, ai, ai. Meu Deus, eu só tenho remédio. Ai, ai, ai. E o Augusto não gosta de ver o pundô, sabe? Nem ele, nem o Igor, né? Aí ele... Ai, para de gemer. Mas eu tô com dor. Aí ele fechou a porta. E eu tomei meu remédio, né? Tipo, ele encostou a porta pra dormir. E eu vou tomar meu remédio. Mas glamuroso não passou. Você acredita? Vocês acreditam? Não passou a enxaqueca. Eu fiquei desde as três horas da manhã... Até a hora que o Igor chegou aqui em casa. Que foi lá para umas... Meio dia e pouco. Quase uma hora da tarde. Vocês acreditam? Vocês acreditam nisso? O que é ficar com dor? Sem remédio. Sem remédio não. Porque eu tomei remédio, mas não resolveu. É assim, glamuroso. Quem tem enxaqueca vai me entender. A enxaqueca... Quando ela vem fraca... Você pode tomar o remédio de enxaqueca que ela passa. Agora, se a enxaqueca já vem atacada... Você pode tomar dois, três, quatro, cinco, dez remédios. Mas não vai passar. Porque ela já tá já atacada. Entendeu? Aí o que acontece? O que é a enxaqueca atacada? A enxaqueca atacada é a enxaqueca que você... Vai tomar o remédio e não vai passar. Aí você vai ter a crise. Você vai vomitar. Sua pressão vai baixar. A sua pressão vai abaixar. Vai aumentar. Você vai ter que calar frios. Você vai ficar com calor. Você vai ficar com frio. Você vai vomitar de... Às vezes você vomita de meia, meia hora. Às vezes você vomita de quinze, quinze minutos. Que é o meu caso. Então eu fiquei o tempo todo nessa vibe de quarto, banheiro, quarto, banheiro, quarto, banheiro. Fiquei a maior parte do tempo no banheiro aqui do fundo. Vomitando. Tipo, eu vomitei tudo o que eu comi. Eu sei que é nojento falar isso, né? Mas tô falando o que aconteceu comigo, tá? Quem não gostar desse vídeo... Que pô, olha o que vai para outro vídeo. Então eu vomitei tudo o que eu comi na noite passada. E depois não tinha mais nada. Só água, só água, água, água. Tipo, sabe? Às vezes eu nem... A primeira vez eu coloquei o dedo na garganta. Mas as outras vezes veio natural, entendeu? E quem tem chaqueca, quando tem ânsia de vômito, vem natural. Então teve uma hora que eu tava no quarto e aí veio a vontade de vomitar. Aí eu corri rapidão, senão eu ia vomitar no quarto. Então tem dois tipos de chaqueca. A fraca... Bom, Lama Losa, eu tô falando o que eu sei assim, o que acontece comigo. Eu vou dar uma pesquisada na internet. E depois eu vou vir fazer um vídeo, se vocês quiserem, sobre enxaqueca, entendeu? Mais especificamente, tá? Porque tem que ficar no quarto escuro, essas coisas e tal, entendeu? Tem que fazer o bendito tratamento. Quem tem enxaqueca tem que fazer tratamento, entendeu? Não adianta, tem que fazer tratamento. Porque senão não vai... Não vai ter aquela... Não é a cura. Não vai... Não vai ter suceiro, entendeu? Então o tratamento... Vai ser pra dar uma amenizada na enxaqueca. Porque a enxaqueca não tem cura. Você pode pesquisar aí na internet. Acha aqui que ela não tem cura. Ela vai amenizar a dor. O tratamento vai amenizar a dor. Os remédios vão amenizar a dor. Mas quando ela vir... Vai vir arrebentando. Tem a crise avançada. Que é atacada mesmo. Que você grita, sua cabeça tá quase arrancando. A sua mão... Começa a fechar, sabe? Fechar que essa é a crise que eu... Geralmente... Há muitos anos atrás eu tinha muito essa crise que... Na época eu era casado. Claudinei me levou várias vezes pro Papuque. Aqui em Campinas. E a crise atacada mesmo. Avançada. Que eu fechava as mãos. Ficava assim, ó. Eu chegava no hospital desse jeito. E na cadeira de rodas. Chegava na porta do hospital. Eu não conseguia sair do carro. E aí o segurança vinha com a cadeira de rodas. Claudinei me carregava. Colocava na cadeira. Entrava na PUC. E às vezes já ia direto. Passaram. Nem ficava na recepção. Porque estava muito atacada mesmo. Chegava com pano na cara. Glamurosos, ó. É tenso. É horrível. É terrorizante, viu? É aterrorizante isso aí. É coisa de louco. O chaqueca é coisa de louco. Quem tem... Quem já passou por isso que eu tô falando... É triste, viu? Então eu vou procurar. Eu vou fazer um tratamento. E tá. Aí eu fiquei nisso daí. Aí o Igor chegou. Ele me viu daquele jeito. Aí... Ele já... Ele não tava também muito bem, né? Porque ele passou mal também. Esses dias. Pegou uma gripe lascada. Eu até falei no vlogão aí pra vocês. Ele não tava muito bem, não. Uma dor no olho. Uma dor de cabeça. Eu falei... Ihhh. Aí o outro dia ele falou que ele tava com falta de ar. E eu... Ihhh. Você não tá com esse trem não aí. Pelo amor de Deus, hein, Igor? Isso. Pelo amor de Deus. Aí ele não ou não. Mas... Tipo... A gente ficou meio assim, né? Porque... Tem pessoas que tem esse negócio. E não... E não apresenta, né? Tem... Dor de cabeça. Duas vezes no dia. Tem dor de cabeça dois dias seguidos. E aí... Um escorrimento no nariz e tal. E aí dá uma amenizada, entendeu? E depois descobre que tá com esse trem. Aí já viu, né? E eu falei pra ele um monte de vez. Já, Igor, vai no postinho. Se você não tá bem, vai no postinho. Vai em algum canto. Ele não foi. Eu falei... Olha... Se você tiver com esse trem aí, você vai ver. Filii... Nossa... É eu e meu filho. Você tá louco? Aí ele ficou meio assim. O amigo dele falou... Se você tiver com esse negócio aí... Já... Já... Se nem ficava desse jeito. Já ficava com falta de ar. Já não sei o quê. Mas ele falou ontem pra mim... Que ele tava com falta de ar quando ele terminou o serviço. Falei... Meu Deus, nos proteja, Senhor. Nos proteja, viu? Nos proteja, porque... Tá. Aí vamos continuar. Aí... O que que eu comi? O que que eu... O que que eu acho que fez mal pra mim? Eu acho que juntou tudo. Sabe, amorosa? Ansiedade... A preocupação... É... Porque você... Nesse... 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 Nesse ritmo que a gente tá... De abrir loja... Fecha loja... Morre uma gente... Um monte de gente com esse negócio... Um monte de caso... Então eu acho que a gente... A gente fica preocupada, né? A gente fica preocupada. E eu também que não tô trabalhando... Graças a Deus... Querendo ou não... Esse auxílio emergencial... Que eu acho que não é emergencial coisa nenhuma... Me desculpe eu falar isso... Porque se... Muita gente... Depender desse auxílio aí... Tá morrendo de fome, é certo? Tá passando fome e morrendo de fome. Porque... O povo devia liberar o dinheiro... Para os que estão precisando mesmo... De verdade, não... Fica o negócio de... Data de aniversário... Médio de aniversário... Gente, esquece isso... Esquece o negócio de aniversário... Esse negócio de aniversário... É quando tá tudo normal... Quando o povo tiver tudo trabalhando... Aí sim... Libera o dinheiro para o povo... Que tá precisando, minha gente... Pelo amor de Deus... Libera o dinheiro... Esse negócio de... Tem gente que vai receber dinheiro só no que vem... Porque tem gente que faz aniversário só no final de ano... Novembro... Dezembro... Outubro... E aí... Como é que esse povo vai fazer sem dinheiro? Esse negócio de auxílio emergencial... Eu tô gravando esse vídeo dia 24 de junho... A minha segunda parcela era pra cair dia 22 de junho... Porque falaram que é... Dentro de 30 dias que você recebe a segunda... E eu não sabia disso... Pô... O presidente... O governo... O ministério... Sei lá... Liberou... Fez esse negócio aí... Esse auxílio emergencial... Para os mais necessitados... Para os popos... Que não estão trabalhando... Para os não sei o que lá... Mas não sei o que lá... Beleza... Aí... Demorou quase um mês... Para fazer esse negócio desse site... Para liberar o site... Para o povo se cadastrar... E teve gente que nem recebeu a primeira parcela ainda... Entendeu? Aí tá... Aí... O povo conseguiu se cadastrar... Depois de não sei quantos anos... Eu vou falar assim mesmo... Porque demorou muito... Demorou anos e anos... Para receber a primeira parcela então... Demorou... Século... E eu fiz o cadastro... Ó... Um dos primeiros... Que... Uma das primeiras que fez o cadastro... Que nem muitas outras pessoas também... Quando liberou o site... Quando liberou o aplicativo... Eu fui... Eu fui uma das que... Fez o cadastro... E aí... Não consegui... Não consegui... Só ficou... Seu auxílio... Seu auxílio... Seu auxílio... Não sei o que lá... Seu auxílio... Não foi não sei de onde... Ai... Eu até nem lembro mais a mensagem... E aí ficou... 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 Tempão... 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 Eu fui receber a primeira parcela em maio... Tá... Aí... O certo é o quê? Você recebeu a primeira... Não precisa nem dar 30 dias... Chegou o mês de julho... Já libera... Já... Não tem esse negócio de 30 dias... Não é pagamento... Gente... Isso não é pagamento... É um benefício... Não tem que ter data... Entendeu? Você recebeu a primeira em maio... Ou quem recebeu a primeira em maio... Abriu... Abriu... Recebeu... Abriu não importa o dia... Recebeu em abril... Já entrou outro mês... Já libera a segunda parcela... Já entrou outro mês... Já libera a terceira parcela... Não tem esse negócio de 30 dias... Porque tem pessoas que não estão trabalhando... Tem pessoas que não têm dinheiro... Tem pessoas que estão desempregadas... E estão precisando desse auxílio... Desse dinheiro... Desse benefício... Para comprar as coisas... Para dentro de casa... Para comer... Meu Deus do céu... Será que é difícil entrar na cabeça do presidente... Dos ministros... Dos senadores... Dos vereadores... Gente... Nós vamos acordar... Brasil... Nós estamos no fim do mundo... Isso é o fim do mundo... Acabou o Natal... Acabou o ano 2020... Então... Nossa... Eu fico revoltada... Eu já fico estressada... Acho que é por isso que minha enxaqueca vem... Acabei mudando os assuntos... Comecei na enxaqueca... Terminei com auxílio... Vou voltar para a enxaqueca... Então... Eu acredito que foi o queijo... Eu acredito que foi o queijo... Eu acredito que foi o queijo... Mas eu vou... Quando isso tudo der uma normalizada... Eu vou procurar... Aqueles convênios que tem... Sabe... Cartão para todos... Que você paga baratinho... Paga consulta... Tem desconto no exame... Essas coisas... Eu vou procurar isso daí... Vou... Vou estar correndo atrás... Vou... Fazer um tratamento... Sério mesmo... Viu... Porque... Não dá... Peraí que eu já... Vou pegar aqui umas coisas... Para comer aqui... Não sei se não... Tomar um café... Eu falei para vocês que eu ia ficar usando o tripézinho, né... O tripézinho de mesa... Mas imagina... Também para encaixar... Difícil... Depois tira também... Nossa... Aí eu coloco vocês aqui em cima do negócio mesmo... E pronto... Eu falei que eu ia usar... Ficar usando... Para não ter que deixar vocês encostados em xícara... Em nada... Mas... Ah... Eu deixo o celular encostadinho aqui... Pronto... Ficar usando o tripé também... Ah... Tem trabalho para ter que tirar a capa do celular... Não estou com muita paciência ultimamente não... Viu... Ah... Esse negócio de... Vai ter umas batatas aqui... Esse negócio de a gente depender dos outros... Hein... Não é fácil... Não é fácil... Meu café acabou... Então... Eu não vou tomar café... Eu vou tomar mescal... Outra coisa que faz mal também... Chocolate... Queijo... Não adianta... Eu sou teimosa, né... Mas creio eu que... Como eu já fiz tratamento... Eu sempre começava a fazer os tratamentos de enxaqueca e parava... Sempre começava a fazer os tratamentos de enxaqueca e parava... Nunca dava continuidade... Mas eu sei que quando eu começar a fazer esse tratamento de novo... Pela milésima vez... O Noroísio vai falar... Não comer queijo... Não comer chocolate... Não tomar refrigerante... Só comer coisas saudáveis... Frutas... Que nem muitas... Lá já falou pra mim... A... A Vanessa... Mesmo... Um beijo em vão... A gente sempre conversa lá no Instagram... No direct... E ela falou pra mim... Amiga... É... Ela falou assim... Ah... Eu não sou nenhuma experta no assunto... Mas... Pode ser também alimentação... Né... Ver o que você come... E eu acredito nela mesmo... Viu? Eu acredito nela... Acredito... Muitas de vocês... Falam isso... Porque sabem... Né... Muitas já passaram também... Né... Por isso... E evita comer certas coisas... Né... Mas eu não evito não... Eu tenho enxaqueca... E eu não deixo de comer chocolate... Eu não como todo dia... Né... Lógico... Se não... Mas eu não deixo de comer meu pão com queijo... Presunto... Comer requeijão... É... Glamurosas... Acho que a gente também... Às vezes tem que... Abrir mão de muitas coisas... Né... Para a sua saúde... Senão... Você vai pro saco rapidinho... Vou tomar um chocolatinho aqui... O Igor me ligou... Eu tinha dado uma pausa aqui... O Igor me ligou... Ele já terminou... Só que ele vai na casa dele... Que ele vai trazer o papel de parede para mim... Mas eu não sei... Se eu vou usar... Esse papel de parede... Pode ser... Ele falou que tem... Mais de 50 metros de papel de parede... Falei... Nossa... Ele falou que é muito papel de parede... Ele falou que é bonito... Que não é feio... Ele falou que se eu tivesse uma casa... Ele colocava na casa dele... Aí eu vou ver... Conforme foi... Eu vou colocar uma parede lá no quarto... Eu não sei se é no quarto que eu... Acho que eu não vou gravar... Eu não vou colocar no quarto que eu durmo... Não... Eu vou gravar no quarto que eu estou... Durmo... Eu estou gravando o vídeo... Aí eu estava pensando em colocar na sala também... Mas não sei... O dono da casa... Também... Não sei se vai gostar... Se não vai... Né... Bom... Eu vou ver... E também nunca usei papel de parede... Vamos rosas... Eu não sei... Se depois tem como tirar... Se não vai... Dane ficar a parede... Né... Tem tudo isso aí... Tem que ver... Né... Espero que você esteja gostando dos vídeos... Eu estou comendo uma torradinha... Ó... Um requeijão... Glamuroso... Ó... Quem nunca experimentou... Ou quem... Só come de outra marca... Não guarda vigor... Experimenta isso aqui... Ó... Ele é bom... Ele é cremoso... Ele não é um requeijão... Mole... Sabe aqueles requeijões que você pega e cai? Aí... Você pegou... Ele fixa no garra... Na faca... Sabe? Nossa... Ele é maravilhoso... Esse requeijão... Ele é top... Ó o queijinho... O queijinho que faz mal... Na cidade de vocês... Glamurosas... A Jó está fechada... Voltou a fechar de novo... Porque aqui fechou... Hoje vai para o... Terceiro dia... Começou na segunda-feira... Falando isso... Eu vou até assistir o jornal... Acho que já até passou o jornal daqui... Um...